Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Pipoco e hoje eu trago para vocês uma partida jogando com inscritos. É isso mesmo, toda segunda-feira eu jogo com inscritos, beleza gente? Das 4 da tarde até as 8 da noite a gente joga aí squad, eu também abro criativo. Eu tento jogar aí eu e o Shift mais os inscritos, beleza? Mas a gente também joga outras pessoas aí do nosso esquadrão que a gente joga normal aí com o pessoal. Nesse esquadrão aqui jogou eu e o Barão, mais aí o Lucas Caveroso que joga com a conta do primo dele, na verdade o nome dele é Stefano. E também jogou o Debit Cloud, acho que é assim que pronuncio o nome dele, não sei direito. E essa partida aqui foi bem legal, não teve muita kill, mas a gente conseguiu ganhar aí, então a gente trocou uma ideia durante a partida. E eu espero que vocês gostem, beleza? Então já deixa o like no vídeo aí que ajuda muito, cara, isso ajuda muito mesmo o canal a crescer, a divulgar o conteúdo do Pipoco. E também, mano, se você é novo no canal, se inscreva no canal aí que, mano, tem muito vídeo para vocês e também bora jogar aí, beleza? Apoia o Pipoco lá na loja, dá essa força para o Pipoco, apoia lá como criador, a tag do Pipoco é Pipoco Underline YT. Então fica com o vídeo aí, valeu, é nóis. Esse cara vai, esse aqui é o Barão? Estão aqui, ó. Estão por aqui, ó. Estão lá em cima, lá. Estão lá em cima. Aí, acerta. Não, você atirou, beleza? Não, não, não. Ai, 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 não, não. Tomou da X. Os caras estão snipando, cuidado. Tem outro squad lá com eles. Tá sem shield? Oh, vocês querem rushar? É, dá pra ir na tirolesa aqui. Cê tem pad? Bora na tirolesa. Dá mais não. Dá bem pouco. Ó, o balão foi lá, o balão foi lá. O balão tá lá. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu tenho aqui. Boa. Vou descurar. Puta merda. Vou descurar. Caralho, mano. Alguém tem... Tem... Parabéns. Nossa, o cara tá te abrindo. Meu Deus, o cara tá te abrindo ao lado. Ajudei, ajudei. Tem pouca vida. Meio esse cara, meio esse cara todo. Tô rodando um kit, tem um kit aqui comigo. Vem aqui, o Stefano. Pera aí. Tem fogueira aqui. Vou descer, eu vou descer. Cadê você também? Vou descer, tô descendo. Desci, aqui ó. Valeu. A qual é, mano? Pegou minha panta. Sem querer, toma aí. Tá. Ô, alguém tem... É... Bom, bora pra seguir. Ah não, ainda é o pé. Eu tenho. Você tem pad? Ah não, pad. Tem não. Eu tenho pad. Eu tenho pad. Tem material aqui embaixo, mano. Manda. Eu tô zerado, meu filho. Moça, mano. Tá de hack. Jesus. Foi da onde? Foi da onde? Foi da onde? Tá de hack, mano. Cara, tá de hack. Acertou todos os tiros ali no... Ah, tá aqui, ó. Tá de hack, velho. Não é possível. Acertou todos os tiros dele. Foi HS. Ah, morri. Tem fogueira, tem fogueira. Vem cá, vem cá. Vem cá, todo mundo. Ah, mano. Qual é, velho? Ó, me dá o sniper dele. Pega aí. Pega. Duvido nada que tava de hack. Não. Tem sniper. Aqui, ó. Vem cá, tem fogueira. Aqui, ó. Ah. Opa. Vou usar fogueira aqui. Ô, eu tô full. Foi bom. Eu tô muito lagado, velho. Eu tô com 6. Aí, dopei. Tem cara lá no fundo. Tô usando a fogueirinha aqui, tá? Onde que eles estão? N-E. Terra das pernas ali. Agora eu quero matar a cara. Eu não tô com nenhuma kill. Quero ganhar com uma kill, não. Isso é uma vergonha pra minha espécie humana Nossa, olha Meu, eu tava lá na frente Pra ir ser lá atrás Alguém tem trap? Tem não, eu não Eu tinha Batatão Tem um outro passando lá atrás Ah, mano Caraca, meu velho Só piquei um pouco, só piquei um pouco Fiquei foda, fiquei foda Ah, que bom, tem shield aqui pra você Eu tenho fogueira Eu tô com 4 shieldinho Aqui tem atadura Aqui também tem Traz a atadura, traz a atadura Você quer trazer? Vou levar shield Pelo menos uma, tem essa bosta Tentou o meu scope aí, não deu muito certo Ah, velho, como é que é Tem outro vindo De mish costa Matei, matei De mish costa Caraca, Pipoco Tá nervoso, hein Ai, Pipoco Qual é essa aí? Nós vamos ganhar Pô, essa é win Tem que ganhar, mano Ó, tem uma 12 nova dourada aqui, ó Cadê essa atadura, Pipoco? Tá com você ainda? Tá Ah, kit fuga Gente, aí? Tô me healando aqui Não, tô atirando nas árvores Tô atirando nas árvores Deixei shieldinho no chão aí, ó Quantos? Em dois, eu acho Ah, deve estar no bosque Aqui, atrás, atrás, atrás Ali, ali, ali Desgraçado Não vai sozinho, viado Não tô, não Porque eu tô aqui comigo Ajeitei Ajeitei mais Tem em cima Essa vai ser win Shieldinho tá com você aí, né, Lucas? Tá Vai ser isso Isso Ofenda Vai atraser ele não Vai atraser ele não Cadê? Solta o shieldinho aí Eu Só falta um Só falta aqui aí Que os ofenda Só falta ele Deixa eu matar na trap Alguém tem trap? Ah, tenho duas Tenho duas Aqui, ó Deixa o shieldinho aqui Quem quiser Vou matar pra garantir Pô Essa é essa aqui Essa é a partida Pegue Onde o cara foi? Ele aqui, ele aqui Ele tá aqui, ó Do lado da árvore Perno do drop Você vai na terra Vai atrapando Opa Filmo, né? Filmo Cadê vocês? Isso Mandaram demais Que o GG, mano Valeu Só o Stump Ele morreu Ele embaixo O Pipoca entrou Não, é agora Não tá botar trap Boa, tio Tá, bora, mano Ganhamos Boa